Cara, então, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o run de stash, pior que eu fiz cagado, hein, mano, procurei a tarde, isso aqui vai anoitecer, eu não vou enxergar nada até daqui a pouco É o vermelho, né, eu preciso do verde, né, o vermelho foda-se, o que eu preciso é o verde O vermelho foda-se não, o vermelho é um dos difíceis de achar, mas o que eu preciso mesmo pra aquela trade lá é o verdinho, mano Caralho, ainda bem que o Miller me deu o toque do FOV na live hoje de manhã, mano Isso aqui, pariu, é outro jogo, velho Pera que a treta tá acontecendo aqui, mano Engraçado, parece que foi garagem, né, mano Será que foi garagem que esse tiro comeu? Então, eu acho que foi garagem, né, mano Então, eu vou deixar esse tiro, né, mano É um pouquinho prazer Que foi garagem que eu estou para me dar 16 minhas Que é isso aqui, é só que eu já tinha Eu acho que foi garagem Direito só foram carro do troca Que que era um carro Que é algo que eu presto Que, meio do que também Que era uma coisa, porque eu não tinha Eu sei, eu sei, que era, que era o que tava O que é isso? 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 Nossa! Nossa! Vão ele! Vão ele, porra! Tá maluco, velho. O louco vem com essa escopetinha nojenta aí. Dá vontade de correr só, mano. Porque numa desce ele acerta a minha perna, acaba a minha run. Quer dizer, apesar que eu tenho uns baguninhos de cirurgia aqui, né? Mas aí eu ia estar no aberto, machucado. Nossa, isso é terrível. Por isso que eu dei essa recuadora na mão se peguei ele dando mole. E vocês viram que ele agachou pra minha bala, né? Eu dei o tiro na hora que ele agachou e tum! O maluco meteu-lhe um Matrix pra cima de mim, velho. Não pode moscar, né? Ah, beleza. Um leitinho. Um leitinho de skeve. Isso é o famoso leitinho de skeve. Tomei leitinho de skeve, cê é louco. Delicinha, delicinha. Desceu que nem leitinho de cabra, velho. Cê é louco. Ai, 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 ai. Fudeu, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, eu vou morrer também. Cacete, o cara foi pro meio do mato. Fudeu, eu não tenho visão dele. Sai, velho! É, uma bala, tio. É, uma bala. Fila da puta me acerta. Olha, tô quase morrendo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ele evaporou a porra do Skev. É brincadeira, né, mano? Eu vou vir pela frente aqui agora. Não era esse, era outro. Era aquele, será ou será que era outro? Era outro, né? Um deles eu definitivamente perdi, mano. Eita porra. Não, se eu matou o Skev, eu costumo spawnar mais. É, então daqui a pouquinho vai spawnar. Eu não tô com pressa pra sair do mapa, não. 20 minutinhos. Talvez eu ainda dê um rolê na UdGast Station e tal. Aqui fica um Scamper safado, né? Mano, eu vi um ali. Eu vi um ali, eu vi um ali, só que ele se escondeu. O Spyder me viu também. Spyder player. Pior que eu acho que ele foi pra trás dos contêineres azuis ali. Eu não vou conseguir... Parou atrás da bomba, então. Eu acho que ele tava lá atrás do contêiner azul, Cipá, mano. Eu acho que ele saiu pelo fundo lá, ó. Eu não vou ter visão dele nunca mais, não. Tem que matar os daqui. Eu acho que ele saiu pelo fundo. Caralho, achei logo uma Doctor Lupo, nem sei o que é isso aqui Do Doctor Lupo, mas peguei, bom Acho que eu vou sair, chat Vocês acham que eu mantenho mais um pouquinho, porque a mochila lotou Papo é, que eu não sei se eu estou vendo, mas muito motivo para continuar por aqui não Matei bem até, na boa Pesado pra caralho Tá bom, é que não rende mais nada não É, tem bastante coisa, tem bastante item, né Estou machucado também Estou indo para ficar levinho, mas está suave Tenho só aqui agora Ter calma para essa saída aqui Eu não vou poder correr não, se eu correr eu vou zerar a minha stamina Muito rápido Muito rápido Caralho, na moral, sabe também porque eu vou sair? Eu preciso muito misar Ah, o bunker estava aberto, eu não vi Vi não, vi não, vi não O 013 A gente vai pelo 011, está suave Como agora tem mais skev no mapa, tem pouca gente saindo aqui pelo bunker a essa altura do campeonato Ai, nem fudendo Nem fudendo, nem fudendo Olha a sorte, mano O azar, né Porque agora se eu morrer, agora eu vou ficar Até agora eu não ia ficar triste Boa noite Boa noite Boa noite Mano, GG Essa foi muito boa, velho Agora eu fiquei, no final, agora eu fiquei em choque Porque até ali se eu morresse eu não ia ligar Mas no final agora eu liguei 7 skevs, mano Ô, delícia Eu acho que eu bati 10 skevs com isso, hein Tenho quase certeza Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau!